Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Marcos Martins de Oliveira e nesse vídeo eu quero te mostrar como que nós estruturamos o Congresso Online para as Mulheres, que vai acontecer em Portugal. E aí você vai ver por que você deveria estar conosco como patrocinador e apoiando esse projeto. Eu vou abrir a tela do meu computador para te mostrar como vai funcionar a estrutura. Beleza? Então vamos lá. Todas as nossas divulgações, todas as nossas divulgações, seja post, uma live que um dos palestrantes for fazer, os anúncios pagos, os anúncios orgânicos que vão rodar em Portugal, vão trazer as pessoas para dentro do Congresso, vão trazer as pessoas para essa página. Então as mulheres vão entrar. Aqui nós tentamos mostrar todas as idades e todas as representações das mulheres. Então, médicas, estudantes, pessoas, mulheres grávidas, aqui a gente tem praticando esporte e tal. Então assim, tentamos colocar todas e mexendo também com as idades. Então nós pegamos as três centrais para mostrar que nós estamos trabalhando com fases diferentes da vida. Então aqui é a representação geral do que nós vamos ter dentro do nosso Congresso. Beleza? Aí nós vamos descer, a pessoa desce. Aqui vai ter um texto chamando a pessoa, mostrando o que ela vai ganhar em participar do Congresso. O número de 40 especialistas nós vamos ter entre 30 a 40. Então lembra que esse site agora está em construção. O Congresso vai acontecer em maio, do dia 1º a 12 de maio. Eu estou gravando hoje, hoje é dia 27 de dezembro. Então nós estamos na construção do evento. Tá bom? Então o site já está ficando pronto, a gente já está colocando. A pessoa vai acessar, ela clica aqui no Quero Participar. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é o processo que vai acontecer aqui. Tá bom? Então vamos lá. A pessoa desce, aqui vão estar os coordenadores, está faltando espaço de alguns que estão para confirmar. Então aqui sou eu, aqui é a Lu, que é a presidente da Associação Feminina Europeia. Está nos dando o apoio para que a gente faça o Congresso lá. Estamos começando em Portugal. Aqui as coordenadoras que estamos ajudando, aqui a Tânia, a Mari. Tem outros coordenadores, como eu falei, que estão vindo para cá também. Aqui vai chegar as palestras ou cursos. Nós vamos ter cursos e palestras online gravados para que as pessoas podem acessar na hora que elas quiserem. Aqui é um exemplo do... Eu estou dando um curso. Então, Inteligência Emocional para Empreendedoras. Essa frase é padrão. Todo mundo vai ter. E aí vai vir para cá, para o conteúdo do curso. Então, aqui é o título e depois o conteúdo que vai ter dentro do curso. Aí, todos os palestrantes vão ter a foto, o nome, o título dele, profissional. Aí, debaixo do que ele vai fazer, vai ter o mini currículo e os contatos dele. Tá bom? Vou te mostrar um outro exemplo. O da Thelma. A foto da Thelma, o nome da Thelma, o título dela. Aqui, o título da palestra, o conteúdo da palestra. E aqui você vai ter um mini curso, um mini currículo e os contatos dela. Então, todos os nossos palestrantes vão estar sendo representados dessa forma. Ou em palestra ou em formato de curso. Tá bom? Aqui eu já coloquei para que você pudesse visualizar. Após isso, sempre a pessoa vai vendo os palestrantes e vai ter o botão quero participar, uma frase, o quero participar. Lembrando que essas 40 palestras e cursos vai depender do número fechado. nós queremos ter entre 30 a 40 profissionais. Beleza? Aí, aqui vai vir as empresas e organizações que estão organizando o evento. Então, os meuslivs.net, Associação Feminina Europeia, Instituto Advento. Os apoiadores, a Abrapcoach e a Abrat, até agora. E os patrocinadores, nós não abrimos para ninguém. Aqui eu estou colocando o exemplo do Antônio Altmeier, que é um dos nossos palestrantes. Aqui vão vir os patrocinadores. Então, a sua logo vai vir aqui. Todos os patrocinadores terão todas as páginas que nós tivermos, vai ter o patrocinador, vai ter o seu espaço aqui. Tá bom? Além disso, Marcos, o que nós vamos ter? Além desse espaço, então, vamos fazer aqui. A pessoa vem, clica no Quero Participar, vai abrir para ela fazer o cadastro, ela faz o cadastro. Eu já fiz o meu, né? Então, mas seria assim. Coloco aqui, venho aqui, faço o meu cadastro, coloco o meu nome, o meu e-mail, o meu celular, certo? E mando obter gratuitamente. Ele vai fazer, aqui já fala, né? Que eu já fiz, mas se eu não tivesse feito, já teria, manda para o meu e-mail para que eu possa entrar para participar do congresso. Eu vou no meu e-mail, clico, e aí eu já vou direto para o Nutro, que vai cair aqui. Vai pedir assim o login, e vai cair aqui. Quando cair aqui, aí a pessoa desce, lembra que a gente só tem dois modelos, um curso e uma palestra. Então, quando desce, vai estar aqui o curso do Marcos, e aqui a palestra da Thelma. A pessoa vai clicar, sete aulas, uma aula. Clica aqui no abrir, vai estar aqui, ele pode clicar e acessar a palestra. Então, ou clica aqui e acessar o curso. Então, vamos entrar. Aqui vai estar o vídeo, né? Clica e já vai começar a rodar o vídeo que vai estar lá. Beleza? Aí ela vai poder marcar, vai poder comentar. Então, lembra que isso daqui não está aberto para ninguém ainda, né? E um detalhe é que quando a pessoa terminar todos, vai vir aqui visualizar o certificado, vai aparecer o certificado, ele monta na hora, já traz o nome, como eu estou acessando com a conta do Instituto Advento, trouxe o nome Instituto Advento, mas aqui vai ser o nome da pessoa que está acessando, fazendo o congresso com a gente. É um certificado de participação. E na segunda página, que é a página onde vai aparecer os patrocinadores, nós teremos ali todos os patrocinadores, estarão ali com o seu, o site para acessar. Beleza? Então, aqui é o certificado. Além disso, nós vamos ter um espaço onde você vai poder entregar material para as pessoas, vai ter sorteios, vai ter os eventos. Quando acontece o evento presencial, porque nós temos as gravações, lá nós vamos ter uma aba onde você vai poder colocar brindes para as pessoas, as pessoas vão poder entrar, a gente vai falar com elas sobre isso, né? Ó, temos espaço lá, os nossos patrocinadores estão dando brindes, estão fazendo sorteios, então você pode sortear do jeito que você quiser, tá? Tem gente que faz sorteio, tem gente que dá um brinde para todo mundo. Nós temos patrocinadores nos outros eventos que nós fizemos, que ele vai lá e dá um brinde geral. Então, assim, entrou, ganhou. Já tem outro que fala, não, você tem que fazer isso, 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 nós vamos sortear. ou faça isso e ganhe, tá? Então, assim, isso vai depender da sua estratégia para converter as pessoas que estão no Congresso para trazer, para virarem seus clientes, tá bom? Lembra de um detalhe, a participação do Congresso, ela não é só você estar atingindo as pessoas que estão lá, você fortalece os clientes que estão aqui, porque você vai divulgar para os clientes daqui que você está patrocinando um evento lá em Portugal, você está patrocinando um evento lá na Europa. Isso dá mais credibilidade para o seu negócio. Entendeu a jogada? Às vezes, você não quer vender para ninguém lá, é roupa, por exemplo, é uma loja de roupa, mas você vai fortalecer a sua imagem mostrando que você patrocina eventos fora do Brasil. Entendeu a jogada? você mostra que o que você está fazendo está conectando várias pessoas, tem vários, você está patrocinando um evento e outra, é um evento online. Então, o seu cliente aqui no Brasil pode acessar. Entendeu? Você pode mandar uma mala direta dizendo, convidando, nós estamos patrocinando o evento lá, vão ter tantos palestrantes, vai estar falando sobre isso, e você, cliente da nossa loja, vai poder acessar tranquilamente através desse link, aí você dá o link e ele acessa para lá. Entende que depende da estratégia? Se você tiver dúvidas sobre como montar uma estratégia para alcançar o público local ou o público de lá, entre em contato comigo para que a gente possa desenvolver essa estratégia para você ser um dos nossos patrocinadores. Você tem um patrocínio padrão e você pode ser um patrocinador VIP e esse VIP aí você tem que conversar comigo para montar a sua estratégia e aí é um valor diferenciado para você, tá bom? Tanto de investimento, tanto de captação depois, tá? Esse vídeo era para te mostrar a estrutura. Tem um PDF, todo ele, bonitinho, você vai poder abrir o PDF, olhar parte por parte, eu vou colocar o link para que você possa acessar, tá? Está indo junto com esse vídeo para você. Lá dentro você vai ver valores e você vai ter uma visão geral, mas aqui você viu toda a estrutura, tá? Vou te contar por que que eu estou fazendo esse evento, por que que eu estou patrocinando como Instituto Advento e como profissional Marcos nós estamos empenhando para fazer isso. Primeiro, eu tenho alunos, o Instituto Advento é uma escola de formação de coaches, terapeutas e mentores. Eu já tenho alunos espalhados pelo Brasil e eu já tenho alunos na Europa e nos Estados Unidos. em seis países da Europa. Então, o que que eu quero fazer? Eu, o Marcos, como Marcos e como Instituto, vou colocar dos dois. Como Instituto, eu quero vender mais. Então, eu quero alcançar um público maior, eu quero ser conhecido lá. Com isso, eu estou fazendo um congresso, montei e vou estar mostrando várias pessoas, mostrando a força do que nós fazemos. Alguns alunos meus estão como palestrantes. Entende? E eu estou como palestrante, vou mostrar o poder da mentoria, o poder da nossa metodologia para as pessoas que moram lá e que falam português. Ok? Essa é a primeira parte. Agora, e o Marcos? O Marcos é o seguinte, eu, Marcos, fora do Instituto, tenho também as minhas ambições, os meus objetivos ao entrar num congresso como esse. Quando eu comecei os congressos lá atrás, em 2014, 2015, nós começamos a organizar os congressos, sabe o que eu queria fazer? Eu queria rodar o Brasil, mas eu não queria ficar bancando para que eu fosse sozinho, eu queria criar network, eu queria criar conexões e essas conexões me levarem para os seus estados. Então, eu já rodei 14 estados brasileiros, eu já dei palestras, treinamentos em 14 estados brasileiros como? Através dos congressos. Monta as parcerias, eu conheço outros palestrantes, converso com eles dentro do grupo, vejo quem está lá, você é de São Paulo, você é do Rio. Cara, porque todos os nossos palestrantes, todos os nossos patrocinadores vão estar em um grupo, vão estar em um grupo do WhatsApp. Então, se você é palestrante, você está querendo fazer um ciclo de palestras, por exemplo, eu quero ir para Portugal. Primeiro, você tem que ter contato de pessoas que moram naquela região, as pessoas daquela região têm que te conhecer. Antes de você entrar com o marketing pesado lá, entre também fazendo eventos, seja divulgado por associações, e ir lá. A Associação Europeia Feminina vai nos divulgar lá. Entende? Eu quero ser conhecido por lá, por quê? Eu quero fazer um tour em vários países, então esse congresso que nós estamos fazendo, estamos começando por Portugal, a ideia é passar por cinco países e é exatamente os cinco países que eu quero visitar depois. E aí a associação tem interesse em divulgar, casou os dois, e aí nós vamos casar e vamos estar fazendo, primeiro por Portugal, depois por outros países. E a ideia é ir fazendo, costurando, então se você quer conhecer gente, se você está querendo criar um network, como eu te falei, eu já fui, eu já fui para Pernambuco, eu já fui, por exemplo, eu conheci Porto de Galinhas, eu gastei 500 reais para sair daqui do Espírito Santo e ir para Porto de Galinhas, então imagina, avião, a pessoa foi me buscar no aeroporto, entendeu? Me levou para Porto de Galinhas, eu fiquei em pousadas, fiz palestras, nós ficamos, eu e minha esposa ficamos lá sete dias e do meu bolso saiu apenas 500 e poucos reais, só. Por quê? Porque como eu fui fazer palestras, fui fazer coisas por lá, as próprias pessoas, a própria pessoa que estava lá, que organizou, montou, então, os locais que estavam, CDL, por exemplo, conseguiu pousadas, o restaurante que eu dei a palestra para eles, nós tivemos alimentação, nós tivemos... Então, entenda isso, você pode viajar ao Brasil ou fora, tendo essas parcerias e tendo essas pessoas que moram lá, te ajudando a organizar o seu evento lá, ou em parceria com eles, foi o que eu fiz em vários lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Bahia, e vai embora. Entendeu a jogada? Entre para o Congresso para que você seja conhecido, para que você esteja com as pessoas. E estou te convidando a fazer parte do Congresso, não só alguns como palestrantes, e alguns palestrantes nós estamos convidando para assistir esse vídeo para você virar patrocinador, para que você coloque a tua marca, para que você mostre mais ainda a tua cara e a cara da tua empresa, para mostrar que você tem credibilidade, que você está com outras pessoas, que você monta eventos, não só no Brasil, mas fora. Para quê? Para fortalecer a sua imagem e a sua marca aqui, aqui no Brasil. Eu lembro de conversar, nas palestras, eu digo o seguinte, se você tem um concorrente em nível local, você precisa mostrar para os seus clientes que você não tem só aqui, que você está em nível regional ou estadual. Agora, se você tem um concorrente em nível estadual, você precisa mostrar para os seus clientes que você tem conexões em nível nacional. Se você concorre com pessoas em nível nacional, mostra que você tem conexões em nível internacional, ou seja, vai subindo o nível. a sua remuneração vai subindo de acordo com a autoridade e credibilidade que você tem. Quando eu comecei a atender lá atrás, o valor do meu atendimento era um. Hoje, o valor do meu atendimento por hora é dez vezes maior. Isso é uma realidade, isso é verdade. E isso, você precisa construir. se você é um patrocinador, é uma loja, tem alguma coisa ligada com mulheres, é beleza, seja local, ou se você tem que fazer em base local, que você possa fazer um atendimento, alguma coisa em nível virtual. virtual, não interessa a forma como você vende o seu produto. Lembra que você pode ampliar isso, beleza? Se você tiver qualquer dúvida ou, Marcos, eu quero participar, mas eu não consegui ainda montar estratégia para o meu negócio, mas eu vejo que isso daí, que é a participação do congresso, é importante. Entre em contato comigo e a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua vinda como patrocinador para o evento, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado mesmo por sua participação, por sua desejo, pelo menos o desejo de conhecer o nosso projeto. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe você, sua família e os seus negócios. Muito obrigado e eu espero que você esteja conosco. Valeu, até mais!